Fique ligado no futebol. O Paris Saint-Germain escolheu Luiz Henrique. O espanhol deverá ser o próximo treinador do PSG. Ainda faltam alguns detalhes para finalizar. O Ceará iniciou as conversas para renovar o contrato com o atacante Eric. O jogador tem vínculo até o final de 2023 e a partir de julho pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Cruz Azul anunciou a contratação do atacante Moisés, que estava no Fortaleza. Rogério Senne recebe proposta de Clube do México, mas prefere continuar no Brasil. O treinador chegou a ser oferecido ao Atlético Mineiro antes da contratação de Felipão e ao Atlético Paranaense após a saída de Paulo Turra. O volante Fernando do Sevilha gostou da proposta do Vasco, principalmente pelo projeto esportivo que lhe foi apresentado. O jogador ficou motivado em saber que seria um dos pilares de um time que está em construção. Kili Walker está em negociações avançadas para ingressar no Bayern de Munique. Arsenal tem interesse em Romeu Lávia. Chelsea e Manchester United também observam o jogador. Cláusula de compra do City válida apenas em 2024. Ofensiva saudita por Rubem Neves. Negociações em andamento com Al-Hilal. Há chances concretas de que Thomas Parry deixará o Arsenal neste verão. O contrato atual inspira em junho de 2025 e não há negociações para estender. O acordo entre Bayern de Munique e Kimi Jai está em fase final e só falta detalhes a serem resolvidos em acordo de cinco anos. Lyon está interessado no meio-campista Geoffrey Condogbiá do Atlético de Madrid e no zagueiro Clinton Mata do Clube Bruja.